Olá, não há mais uma edição do programa Espaço Gourmet. E o programa hoje está repleto de novidades. Estamos recebendo o chefe paulista Fabrício Gonçalves, que traz muitas novidades para você direto da Cozinha Arte Pan, com os produtos Quali Mais. Entre as receitas, tem torta crocante com recheio cremoso de bacon, dadinhos de tapioca com carne seca, e ainda uma focaccia com camarão e tartar de banana. Tá imperdível, não tá? Então fica com a gente, o Espaço Gourmet já está no ar, e claro que eu conto com a sua companhia. A gente está começando mais um programa Espaço Gourmet. E toda quarta-feira, você que é ligadinho aqui na TV Meio Norte, sabe que a gente traz muita novidade para você. Claro, novidades saborosas que vão facilitar o seu dia a dia, ir na cozinha para receber os amigos, para você que trabalha com bufês, trabalha em hotéis e gosta de novidades. O programa Espaço Gourmet traz isso toda quarta-feira para você. E o melhor de tudo, além das novidades, a gente te dá soluções para você facilitar aí todo o preparo. E o programa de hoje está imperdível, porque a gente vai receber um chefe paulista aqui, super conceituado, que veio através da Artipan, apresentar produtos de qualidade que só a Artipan tem, para facilitar o dia a dia aí, de pessoas que trabalham com buffet, com padarias, com hotéis, enfim. A gente vai receber agora o chefe Fabrício Gonçalves. Seja bem-vindo, Fabrício. É um prazer receber você aqui no programa Espaço Gourmet. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Pode ficar aqui do lado. Fabrício está aqui passando esses dias, né? A convite da Artipan, né? Representando a linha de Foodseps, que é a linha da Qualimax. Ou seja, uma linha que, além de saborosa, uma linha que tem várias opções, né, Fabrício? Com certeza. É uma linha bem grande. Nós temos mais de 100 SKUs na nossa linha. E, enfim, nós somos uma das poucas empresas no Brasil onde nós representamos 100% do food service. Nós temos produtos desde o barzinho da esquina até para o restaurante de alto padrão, né? Exatamente. Para o hotel, para o café, para a lanchonete, enfim. Nós englobamos o leque bem grande. Ok, então. E hoje você trouxe aqui, a gente vai mostrar aqui os produtos. A gente tem aqui, está apresentando aqui, eu acho que o Cleide já filmou, a parte de recheios, que é o que a gente vai mostrar bastante nessa nossa primeira receita, que é? É uma torta crocante com bacon. Com bacon. O que nós utilizamos? Ela é tanto quanto inusitada. Porque nós fazemos como se fosse uma massa flora. A base dela é feita com biscoito wafer e bacon desidratado. Nossa, deve ser muito bom. Aí, enfim, é bem inusitado, porque nós utilizamos um recheio cremoso de chocolate como base, uma camada de brigadeiro, uma de morango e salpicamos o bacon por cima da torta. Ou seja, fica essa brincadeira do salgado, do doce. Do salgado, do doce, que eu adoro muito. E um defumado junto. Do bacon, né? Do bacon, que é algo completamente inusitado. Realmente, você, quando você imaginar assim, ah, uma torta com cobertura doce, você não consegue, né? Mas a mistura dos sabores vai dar aquele equilíbrio. Vai dar um equilíbrio bem legal. Ok, vamos começar o quê? Aqui é, nós temos... Aqui nós temos aqui. Aqui é o biscoito wafer já triturado. O biscoito wafer que você fala é aquele que tem sabor morango, sabor chocolate, baunilha, limão, né? Pode ser o sabor ou você indica o sabor? Vamos lá, eu indico que sabor. De morango, baunilha ou limão. O biscoito wafer é onde tem uma cor mais clara. Certo. Porque senão vai ficar com uma aparência muito queimada. Escura, torta. Depois que assar, né? Depois que assar, exatamente. Então, que é aquele biscoito wafer, né? Sabor morango, sabor trituradinho, né, Fabrício? E o interessante, gente, é triturado na mão. Não é passado no liquidificador. Aqui é na mão mesmo, né? Nem no processador. É tudo na mão, que dá uma... Ele fica mais grosso, não fica tão pequenininho. Não fica só aquele pó, né? Aquele pó, exatamente. Ok, então fica uns pedacinhos. Fica uns pedacinhos, certo. Depois dele triturado, o próximo passo é... Depois dele triturado, nós vamos... Adicionar o bacon aqui. Desidratar o bacon. Certo. Vamos pensar o bacon em fatia. Certo. Dispõe ele num prato, cinco minutos mais ou menos no micro-ondas. Retira, deixa ele secar, que aí ele vai ficar bem desidratado. Em seguida, pica ele na faca, numa placa de corte e introduzir. Mistura aqui. Misturar junto a farinha. Podemos? Podemos. Aí fica esse resultado aqui. Exatamente. Ou seja, pode... Tá, só que nós vamos... E aí a gordurinha do bacon, ele dá essa... Como é que eu posso dizer? Essa liga, essa textura. Ajuda a dar essa liga, essa textura. A textura pra poder moldar a torta, né? Isso, eu vou deixar aqui um pouquinho pra gente fazer uma... Uma decoraçãozinha. Certo. Uns pedacinhos de... A beca é muito bom, o cheiro... O cheiro está demais já aqui. Olha que ele já está pronto. Imagina se ele fosse feito aqui na hora, né? Vamos colocar mais umas 50 gramas, mais ou menos de... De quê? De açúcar. Açúcar. De açúcar, cristal. Certo. Certo. Bem diferente essa massa, né? Assim... Bem inusitada, né? E é como você falou. Aí dá pra você usar desde de uma entrada pro restaurante um prato mais sofisticado. É como uma... Uma lanchonete, um café, né? Com certeza. Aí aqui... Manteiga. Manteiga, 70 gramas de... De manteiga. De manteiga. Certo. Manteiga sem sal sempre, né, gente? Aham. Não podemos esquecer... Ai, desculpa. E uma gema. Uma gema. Isso tudo pra massa. Isso tudo pra massa. Ok. E eu quebrei a gema. Já vai correndo. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte, quando você... Você quer lavar a mão. Exatamente. Quando você dá uma lavadinha na mão, eu dou um recadinho e a gente volta, tá bom? Eu queria dar um recadinho agora pra você das pizzas terelina. Olha, gente, todo mundo sabe que a terelina trabalha com tradição, com qualidade e com sabor. A terelina, ela sempre tem uma pizza do sabor que você desejar pra você levar pra casa aí, pra família, pras crianças, pro lanche. Enfim, a terelina dispõe de toda linha de massas semi-prontas, desde mini pizzas até as massas grandes, que você pode levar pra casa e rechear o sabor que você desejar. Tem também as massas semi-prontas terelina integral, que você que gosta de pizza, mas fica com aquele peso na consciência, gosta de malhar, chegar em casa da academia pra jantar. O que é que eu vou jantar? Olha, não é melhor do que você ter em casa as massas de pizza terelina. Porque além de ser prática, são rápidas, você chega em casa, coloca o molho que você quiser, o sabor que você quiser, o recheio que você quiser. E claro, cinco minutinhos no forno, você vai ter uma pizza saborosa. Terelina, você encontra nos melhores supermercados da cidade. E olha só, eu vou te dar uma dica. Você que é dono de lanchonete aí, que trabalha com colégio, café, e quer uma opção de vender aquela pizza quentinha na hora pro aluno, vai começar o recreio. E você, nossa, aluno é aquela coisa que tem que comer rápido. É só você ter as pizzas terelina em mão, tanto as recheadas como as massas, e você pode estar recheando aí, colocar no forno rapidinho, cortar as fatias. Eu tenho certeza que a sua clientela vai sair super satisfeita, porque uma pizza quentinha não tem coisa mais gostosa, né? Então, se você quer faturar mais, dá uma ligadinha na terelina. A terelina tem várias opções pra você e novos sabores também, com embalagem nova, que no próximo programa a gente vai mostrar aqui tudo pra você. Porque todo dia é dia de pizza e todo dia é dia de pizza terelina. Ela fica na rua Jaime Fortes, 3080, Parque Ideal. O telefone é o 3232-0577. Bom, ok? Tudo, né? Exatamente, entrou todos os ingredientes. Vamos repetir aqui, tá no site. O biscoito wafer, o bacon desidratado, açúcar, manteiga e uma gema de ovo. Certo, ok. E agora, mão na massa. Agora, mão na massa. Gente, que massa diferente essa, viu, Fabrício? Olha, já recebi, são cinco anos de programa. Bem engraçada essa massa. Já recebi aqui, muito chefe, já viajei muito, já vi. Mas essa sua massa aí de biscoito wafer, o que a gente vê? Massa de biscoito de leite, massa de biscoito de creme crack. Creme crack, Elisina. Vê massa de biscoito, deixa eu ver o quê? Aquelas de chocolate, a massa flora, mas essa sua massa aí, pra mim, é bem diferente. E assim, eu acho que o contraste também, que ela vai ficar, eu já tô, assim, eu não provei, mas eu acho que eu já tô conseguindo sentir, assim, pelo aroma, o contraste de sabor que ela vai ficar, né? Já está homogenizado. Certo. Certo. Essa aqui é o ponto dela pronta? Essa é o ponto dela pronta, ela tá um pouquinho mais firme do que essa, até por conta que ela ficou na geladeira, pelo menos por uma meia hora, recomendo deixar uma meia horinha na geladeira pra ela ficar mais cheia. Você vê que ela já, aqui, ela já uniu bem mais depois que descansou, né? Exatamente, exatamente. Aí aqui você colocou ela... Em forminhas caneladas. Caneladas, que são essas aqui, são forminhas de empadas e tortas, pequenas, maiores, maiores, enfim, aí vai da criatividade... Fundo falso? Fundo falso. Fundo falso, né? Fundo falso pra facilitar. Facilitar, né? Se bem que ela tem bastante gordura, ela sai com certa facilidade. Então aqui, se você for servir um canapézinho, uma entradinha... Canapézinho, uma entradinha, pode fazer, pode até fazer usar esse gancho dessa massa com uma, um biscoito, é, creme crack, alguma coisa do tipo, pra servir como um canapé, um finger foodzinho salgado. Uma coisa que vai acontecer, que é engraçado, a massa, ela vai tá à mão. A massa vai tá, é... A hora que você tirar, ela vai tá ainda mole. Essa textura firme vai se dar devido ao resfriamento da massa. Você recomenda tirar só depois? Exatamente. Ela começou a dourar, retire, mesmo que ela esteja mole, e deixe ela chegar nessa textura firme. Ou seja, o contraste, né, vai do clima, do tempo, vai deixar ela bem firme e dura, né? Ou seja, você vai olhar, não, minha massa tá mole, não endureceu. Mas você tira, né? Exatamente. Então, convite de deixar queimar. De deixar queimar. Ok. Mas tá muito bonito. E o perfume dessa massa aqui... Muito gostosa, né? E depois nós vamos pro recheio, né? Exatamente. Vou fazer o seguinte, vou dar mais um recado e a gente já volta pra rechear ela e falar mais um pouquinho aqui dos recheios que a Qualimax tem, que a gente vai utilizar nela aí, tá bom? Ok. Mas agora eu quero dar um recadinho pra você da W Carnes. A W Carnes é uma boutique de carnes nobres que tem cortes especiais, temperos diferenciados e acessórios para churrasco. No programa passado, a gente te mostrou que lá também tem bebidas, espumantes de qualidade pra você que vai se formar, pra você que vai casar, quer fazer um pacote especial, pegar um desconto legal, vai lá. A equipe da W Carnes tá pronta pra te receber e te mostrar todas as opções. E claro, se você quer deixar o seu churrasco inesquecível, mais saboroso, você tem que ter cortes especiais. Lá tem picanha argentina, picanha australiana, temos frango orgânico, temos a linha Black Angus, que é uma carne de primeira, uma carne nobre, selecionada, que eu tenho certeza que você vai fazer o maior sucesso com seus convidados. Você quer surpreender um amigo aí, você não é muito bom aí, assim, no churrasco, mas quer ter a certeza que vai sair um churrasco bom? É só você levar pra seu churrasco carne de qualidade. Passa lá. Além de carne, você vai encontrar geleias, temperos, molhos, enfim, uma infinidade de produtos pra deixar ainda mais saboroso a sua festa, o seu churrasco. São cortes bovinhos especiais, orgânicos, exóticos, bebidas, acessórios, temperos diferenciados pra você receber bem seus convidados. Conheça a W Carnes Prime e aproveite ainda mais o seu sabadão, o seu domingo e os melhores vinhos e espumante e whisky. Claro, você vai encontrar também na W Carnes. Ela fica na Avenida Dom Severino, 274, loja 6, no Joaquim, próximo ali ao posto 6. Não tem erro. Vai lá, a equipe é super simpática, super agradável e vai te dar muitas opções pra você levar pra casa e surpreender a todos. W Carnes, Avenida Dom Severino, 274. Agora sim, torta e massa já ok. Agora vamos pros recheios. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada recheio que nós vamos utilizar. Tá ok. São recheios prontos, né? São recheios forneáveis, qualimax, no sabor chocolate, no sabor morango e o doce de leite, qualimax, certo? Certo. Lembrando que é muito interessante, gente, esses recheios já são prontos, já pode utilizar, tirar do pote e levar direto pra sua receita. É isso que eu ia perguntar. Eu tô fazendo o bolo, então já posso tirar. Vamos mostrar. Vou pegar aqui um pote aqui. Esse aqui é o de... Não, que é o de brilho, que é o de doce de leite, né? Aqui já é o pote. Então assim, eu que trabalho com bolo, com confeitaria, eu tô aqui com minhas massas, eu já posso tirar direto aqui, confeitar o bolo, rechear o bolo, já está pronto o recheio. Pronto. Já tá no ponto de usar. No ponto de usar. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dar uma leve modificada. Nós vamos utilizar creme de leite culinário ou creme de leite fresco. Pra quê? Pra deixar um pouco mais liso. Liso, e um molinho, né? Exatamente, um pouco mais molinho. Então o que que nós vamos... Apesar deles serem forneáveis, aguentar temperatura, nós vamos levá-los pra panela. Pra panela. Pra fazer um recheio, pra gente poder rechear essa torta crocante. Ou seja, diluindo ele no creme de leite, que ele fica no molinho, ele dá até pra jogar como calda, né? Exatamente. Em cima de um petit gâteau, de um bolo, né? Naquele bolo de cenoura, alguma coisa. Entra, um bolo de cenoura, né? Bem diferente, bem legal. Exatamente. Ok, então você vai diluir os três. Os três? Não, só esses dois. Só o... O de morango eu não quero diluir. Ok, então... Eu quero ele com uma textura um pouco mais firme. Que vai ser o acabamento, ele vai ficar um pouquinho mais firme. Ok, então, agora misturar os dois na panela. Exatamente, vamos lá? Vamos lá. Já tá ligado aí, senhor? Já tá ligado o fogo, já. Vamos dar uma aceleradinha no... Já, já. Aqui, pronto. Aqui, pronto. Foi. Aumentou. Certo. Vamos lá. É o chocolate. O recheio cremoso forneável sabor chocolate. Ok, vou pegar bem aqui uma colherinha pra mim, que eu já tô aqui ansiosa. Certo. Pra provar um pouquinho de cada. O creme de leite. Ok. Certo. E mexer. E vamos dar uma... Mexida. Deu até outra textura, né? Deu uma textura mais brilhosa. E um pouquinho mais... Molinho, né? Molinho. Do que estava antes. Porque na textura original ele tem que ser mais duro, porque ele é forneável. Então, aplica-se com um saco de confeiteiro e vai ter aquele acabamento um pouquinho mais firme. Aqui já está no ponto. Vamos reservar. Vamos reservar. Coloca novamente. Não, é. Aqui. Pode colocar, né? Isso. Certo. Certo. Volta. E aí o mesmo processo? O mesmo processo no doce de leite. Doce de leite. Mistura tudo. Vamos pegar essa panela. Vamos pegar essa outra. Certo. Aqui. E colocar o doce de leite. O doce de leite. Só a de morango. A de morango que nós vamos fazer, poderia fazer igual, mas enfim, é por... Aham. É... E assim, a consistência dela aqui, o brilho dela, eu acho... Ah, você falou que quer uma forma de água, se a gente colocar as duas aqui, eu acho que a de chocolate atingiu já o ponto da de morango, né? Exatamente. A textura e tudo. Ok, então. E olha só, gente, lembrando, a gente já volta já para rechear, né? Exatamente. Lembrando que todas as receitas você pode acessar o nosso site www.liaformiga.meionorte.com. Acessa lá que você vai encontrar passo a passo. Agora eu queria dar um recadinho para você do Carvalho Supermercado, porque também na hora de você encontrar produtos de qualidade, o melhor tudo, com facilidade, para dividir suas compras aí em até três vezes, só com o cartão Carvalho. Confere só. Quer mudar o seu visual da sua casa também? Então vem para o Carvalho. No setor de eletro, no setor de magazine, você encontra tudo o que você precisa, com preços incríveis, prazos inacreditáveis. É só o Carvalho que faz isso por você. Na região sudeste, tem o Carvalho da Joaquim Nelson. Na região sul, tem o Carvalho da Barão de Gurgueia. E mais, lembrando que nas filiais Mercadão Grande de Seu e Mercadão Kennedy, você encontra eletros e eletrônicos com preços inacreditáveis. Carvalho, um sempre perto de você. Recheus no ponto. Agora vamos rechear, né? Vamos rechear. Agora, nós podemos utilizar a criatividade. Vamos começar aqui com o de chocolate, mas nós podemos começar com o de doce de leite, podemos começar com o de morango. Eu vou começar com o de chocolate, até por conta da decoração. O bacon, ele está desidratado, ele tem uma corzinha mais escura. E vai ficar melhor no claro, né? Exatamente. Não vai sobressair no chocolate. Não vai sobressair no chocolate. Então vamos lá. Vamos lá. Chocolate. Chocolatezinho. Estou ansiosa para provar essa torta. Olha aí, gente. Você que está assistindo o programa Espaço Curmeio, está ligando agora o chefe Fabrício Gonçalves, que é de São Paulo, está aqui a convite da Artipan, representando os produtos da linha Food Service Qualimax. Está ensinando a receita aqui de uma torta, de uma massa de torta super diferente. Se você perdeu, acessa lá o nosso site. Tem um vídeo passo a passo para você poder aprender. E claro, você ainda vai inovar com essa torta super diferente e bem criativa aqui que o chefe está ensinando. Chocolate ok? Chocolate ok. Colocamos o recheio forneável Qualimax. Agora nós vamos colocar... Caramelo? O caramelo. O doce de leite Qualimax, que acabou virando... O caramelo. Caramelo. Por conta do creme de leite. Por conta do creme de leite. Uma fina camada aqui, bem... Bem fininha. Bem fininha. Poxa, mas ele não vai ficar uma torta muito doce, Liana? Não fica muito doce por conta daquilo que nós estávamos conversando há pouco, né? Do contraste também, porque o bacon na massa, o bacon tem uma presença muito forte, né? Muito forte, muito macaco. Então assim, ela vai dar a equilibrada entre os três recheios, né? Exatamente. Ok. E o interessante é que não precisa ser uma torta com aquele acabamento liso. Ou seja, é uma torta rústica, né? Uma torta rústica. Até a massa, assim, ela já é uma coisa rústica por conta da forma, da espessura que ela ficou, né? Então assim, não dá pra ser aquela coisa lindinha, né? Que é uma tendência, né? Que é uma tendência. Bom, agora nós vamos no morango, vamos pegar uma colherzinha. Pro morango. Pronto. E o morango vai pra acabamento. Exatamente. Ok. Justamente o morango tá mais duro. Tá mais. Vou pegar uma faquinha aqui pra lhe ajudar. Vou pegar uma faquinha pra ajudar, por favor. Vai ficar bem melhor. Você coloca e a gente espalha depois, né? É. Pronto. Confeitaria requer todo esse... O equipamento. Equipamento. Cuidado. Aí você disse que faz com o bico de... De confeiteiro. Aqui a gente tá mostrando. Pra quem tá assistindo, que não tem toda a técnica e todos os materiais, que você pode tá utilizando assim, como o chefe tá fazendo, com a colher, com a faca. Mas existe toda a técnica, né, chefe? Com o equipamento. Com o equipamento. Todo pra facilitar a vida. Pra facilitar. É simplesmente quem trabalha em grande escala, né? Exatamente. Pra facilitar a produção, né? É, em grande escala. Tem que ter bons equipamentos também, né? Bom, mas ó, como a ideia é uma torta rústica, é legal que fica até bem rústica. Bem rústica, né? Vai finalizar agora com o bacon aqui. É o bacon triturado, né? O bacon triturado e desidratado, né? Desidratado e triturado. Olha, gente, só como vai ficar aqui a torta. Pode botar logo. Começa por uma pequenininha. Uma pequenininha. Enquanto você vai decorando, eu vou provar a minha, claro. Tá aqui? Tá aí, só uma decoraçãozinha bem sucinta. Até por conta que eu vejo na gastronomia o menos é mais. Sempre digo isso, o menos é mais. O menos é mais. Então aqui já posso degustá-la, né? Espero que esteja... Bota a boca aqui perto do microfone pra eles escutarem a crocância da massa. Da massa. Apaixonada por essa massa. Gostou? Tem duas crocâncias aqui. A crocância do bacon na massa e a crocância do whey. Que não deixa de ser crocante. 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 Então assim, nossa, e nada de... E o contraste com o sabor, com os recheios que tem um sabor balanceado. Nada enjoativo. Nada enjoativo, né? Porque harmonizou perfeitamente. Nossa, muito bom, viu? Legal, legal. Tô impressionada com a crocância da massa. Vale muito a pena. Essa massa é super... E os recheios, equilibrou. Equilibrou. Ai, vai misturar morango, caramelo. Mas ficou assim, até porque cada um aqui tem um... Não é aquele... Exatamente. Recheio ativo, aquela coisa que você come assim e já cada um tem um... A peculiaridade do seu sabor, né? Os recheios com animax, eles estão muito balanceados com os sabores deles. Sem tornar exativo. Adorei. Cheque no próximo bloco, tem? No próximo bloco nós vamos ter uma focaccia. É uma focaccia de camarão seco com tartar de banana. Meu Deus do céu. Gente, não sai daí que em um minutinho a gente volta. Eu vou continuar aqui provando a minha tortinha, mas no próximo bloco tem muita delícia pra você. Gente, volta já. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto